Ela foi a primeira mulher a se tornar juíza no Rio Grande do Sul. A toga não é mais a mesma desde que uma mulher entrou dentro dela. Primeira desembargadora do Estado. Essa diferença não era só para o ingresso das mulheres na magistratura, também era de como se julgavam as mulheres pela justiça. Pioneira em defender os direitos dos homossexuais. Merecem serem reconhecidos como família e assegurar todos os direitos. Maria Berenice Dias está no Faces, terça, nove da noite. Tchau, tchau.